Eu já andei a pé, mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Acelerando mesmo assim Acelerando mesmo assim Acelerando mesmo assim A guerra é a primeira vez nela Se vai pegar o dia Não tenho certeza se é a primeira vez Se vai pegar Mas ele não ia se prender no mundo Se vai embora Ela não ia ser o louco Ela não ia ser o louco Ela não ia ser o louco Ela não ia ser ela Calma aí Quando a gente fez que nós teremos não É um ponto eletrônico e mais mal Que temos convidado nos estudos da América há quatro anos É o meu irmão É o meu irmão É o meu irmão É o meu irmão Você já tem ouvido Nos estudos da América do Rio É o meu irmão É o meu irmão O que você achou da energia do pessoal da batalha? O cara é animal, animal é comparável Os clientes passam ele Você batalha com uma alegria, uma responsabilidade ao mesmo tempo É o meu irmão Apesar do que a gente fosse pior Eu não sei quantos pessoas tem aqui Às vezes não é um estádio de futebol Mas pela música Pela possibilidade Eu não sei como o que está sendo o pessoal que está assistindo Mas o mais adiante que está aqui É as campeãs Eu quero os clube Tudo Tudo está aqui dentro Pelo pior Eu sou a Miguel Eu tinha que parar mesmo e mais largo Vocês querem dar mais largo? Parece que aquela final grande da Almadon A gente foi chamada com a chave, e a batalha veio interrar muito pela lei. Como que foi pra vocês, além de me estar fazendo a gente, eu não vou depender a gente, não vou tomar, não. E para a gente, eu vou ter que fazer o problema. Tudo é importante. O primeiro do meu estado vem me contar como é. Primeira vez que eu conheci no nacional, que eu conheci na aldeia, que eu conheci no coliseiro, mas qual é que eu vou? Geralmente é o primeiro do estado que eu vou lá, entendeu? Então, vocês estão fortes, cara. A gente pode animar um pouco mais, mano. Fora do que algum, mas pior, não tem nenhum jurado. Tem mil jurados ali. E tem caralho no catarquilo. É demais, mano. É demais, né? Eu estou muito, né? Ainda bem que a gente é de longe, eles já estão com uma casa mesmo, né? Parabéns, minha casa é o pessoal que eu estou aqui pra gente acompanhando. Pra quem vai conhecer o Lauro a partir de hoje, fala sobre as redes sociais e deixa o nosso site, eu posso fazer um pouco. A gente tem que seguir lá quem quiser conhecer o nosso trabalho, é Lauro KM no Instagram, é certo? Tem uma fotinho. Tem uma fotinho de uma paisagem. Não funciona, eu vou. Gostou, Lauro? Hoje eu sou o MC de Batalha, apresentador, jurado E hoje eu definirei um reset na minha vida A partir de hoje eu volto a ser a MC de Batalha Quero fazer isso com uma frequência no próximo ano E lógico, a capacidade é isso Mas com uma disposição muito maior O recado que eu dou é o nosso promeditado Acho que já faço o que eu disse Mas pra todo mundo que tem um sonho Principalmente quem não é tão novo Eu tenho 27 anos Nunca tarde, cara Não tenha medo de nada Você nunca perde Você só perde esse estilo Obrigado a todo mundo que acompanha Obrigado a oração Quando você pode comentar o seu lado Já ouviu a mão, já ouviu o carro E também falo muito E te falo muita foda Tá com muito curiosidade Você é longe Só que eu sou Então a todo mundo que tá acompanhando Te manda a vibe de casa Manda a vibe, por favor Eu já andei Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela viu Porque agora ela só quer andar Do meu lado No Instagram não sai do meu lado